A polícia foi acionada na noite deste domingo em plena apuração dos votos para o presidente da república. O que foi que aconteceu? O homicídio. Ali, um rapaz conhecido por Douglas Emanuel teria saído do presídio na última terça-feira. E de acordo com informações, aqui alguns disparos de arma de fogo foram ouvidos por populares que acionaram a polícia que de imediato veio ao local. Aqui está sendo aguardada a presença da polícia civil e também a presença do ITEP já comunicado pela polícia militar em relação a este fato que aconteceu. A polícia militar tomou conhecimento no domingo, dia 30 de outubro, por volta das 18h30min, 6h30min, da noite, que na rua Tomás de Uol, no bairro JK, em Corrajo Novos, tem acontecido um homicídio. A vítima, a pessoa de Douglas Emanuel Alexandre Soares, de 21 anos. O COPOM foi informado que um homem foi atingido por disparos de arma de fogo. As guarnições se dirigiram ao local e a primeira a chegar foi a guarnição da Força Tática, que de forma imediata tomou as medidas cabíveis, como o isolamento e o acionamento dos órgãos competentes. Naquele momento também foram colhidas as informações preliminares e, em seguida, a polícia militar foi mobilizada como um todo com as guarnições realizando os patrulhamentos e outras resguardando o local do crime até a chegada do ITEP. O fato será agora apurado pela polícia judiciária e a polícia militar, com a determinação do tenente-coronel Moacir, continuará realizando os patrulhamentos e, mediante novas informações, estaremos repassando a imprensa e a população. A polícia militar continua trabalhando para que a sensação de segurança continue na cidade de Corrais Novos, com as várias guarnições operacionais trabalhando diariamente para servir e para proteger a população. A polícia militar continua trabalhando para servir e para proteger a população. A polícia militar continua trabalhando para servir e para proteger a população. A polícia militar continua trabalhando para servir e para proteger a população.